Oi galerinha, aqui é o Aquiles E hoje nós vamos jogar tabuleiro Ouija Porque ultimamente só tem isso no Youtube E está tendo milhares de views a esses vídeos Então eu pensei, caramba, tá aí uma boa ideia E tá aqui pessoal, olha O meu tabuleiro Ouija, eu mesmo que fiz Não ficou lindo? Fala aí Melhor do que o original, não? Fala a verdade Olha aqui, sim, não, Ouija O alfabeto aqui ABCD, blá blá blá, aqui os números Cara, ficou perfeito isso daqui Eu não comprei porque, pra que comprar Gasta dinheiro comprando isso, sendo que eu posso fazer o meu Que ainda é mais bonito Então eu vou lá no meu quarto agora, jogar o tabuleiro Ouija Vou filmar tudo, e eu torço pra que apareça Um espírito assim, né Pra aí o vídeo ter mais views que o normal E caso ocorra aquilo Que aconteceu lá com aquela garota Lá na live, que A minha perna começa a sangrar Alguma parte do meu corpo, que aí mano Aí mano, meu vídeo vai ter muita View mesmo, então Vamos lá, ver e jogar este jogo Bom, estamos aqui pessoal, olha só Este aqui é o meu marcador Onde vou fazer sim e não E beleza E aqui, vamos começar aqui Toca luz acesa aqui no quarto, entendeu pra, né Porque, sabe né Não vou deixar escuro Porque a câmera também não vai conseguir filmar E também, né Vai que fica um medo, então Vamos lá, vamos começar, vai Oi Tem alguém aqui? Meu Deus Meu Deus Oh meu Deus Meu Deus Tem pessoal Tá bom, se acalma aqui Posso fazer perguntas para você? Hein? Ai Ok Ok, ok Ok Se concentra Vamos nos concentrar pessoal Vai Primeira pergunta Eu sou bonitão? Ah moleque Já gostei desse espírito Já gostei Porque ele fala a verdade Ah, já gostei de você Já gostei de você Fantasma É Você também gostou de mim? Ah moleque Obrigado, obrigado, obrigado Também gostei de você E Ainda mais que Que você falou a verdade, né Pô Sou bonitão E Você Você é Homem ou mulher? É Você É homem Opa Gostei mais ainda Gostei mais ainda É mulher, né Ah Moleque Nossa Tô gostando desse jogo Tô gostando É Por isso que você Me acha bonito, né Sua safadinha Você quer ficar comigo? Caralho Quantas vezes sim Meu Deus É muito sim Ai Meu Deus Caramba Caramba Caramba, pessoal Caramba, pessoal Caramba Eu não esperava isso Eu não esperava mesmo Que Ia ter Aparecer um espírito aqui E Ia conversar comigo Ainda mais uma mulher Falar que eu sou bonitão, né Falar verdades Assim Caramba Pô Gostei desse jogo Pô Eu vou parar por aqui Porque, ó Tô meio assustado Aqui já Nunca tive uma experiência Assim antes E, ó Pessoal Eu espero que vocês deixem o like Pra deixar o like aí Talvez eu trago mais vídeos assim O canal Continuar conversando Com essa Com essa Mulher aí Não sei o nome Talvez nos próximos vídeos Eu pergunte E, né Vai saber, né Mas Sabemos que tem uma mulher Que gosta de mim Quer ficar comigo Me acha gostosão Ah, já tô acostumado, né Normal isso Todo mundo Acha isso, né Então Deixe seu like Compartilhe o vídeo Óbvio E Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo